Aos ucranianos do Shakhtar Donetsk, na altura com um póquer de Harry Kane, ele que, como já dissemos, não vai estar nesta partida, não faz parte das opções de Postekoglu, o novo treinador do Tottenham, foi essa que foi assinalada, do lado do Barça, Romeu, e também vai entrar o Fermín López. Agora, que lhe dá de perigo para a equipa do Barça, que chega mesmo ao 2-2, Ferran Torres a marcar a passe do menino, a aparecer Lamir Yamal no cruzamento, para Ferran Torres voltar a marcar, ele tem estado inspirado nesta pré-temporada. Um momento para Lamir Yamal. O Tottenham dispõe-se bastante, defende pelo meio-campo, praticamente, e o Barça volta a ter sucesso por aquele corredor. Os dois gols nascem naquela zona, Lamir Yamal com uma desbarcação em profundidade, e depois tudo passa para Ferran Torres. Está sete com um D, parece. E a Mal, muito bem ali, na frente de Reguilón. Primeiro na condução, e depois na assistência. O Vela, muito talentoso, este extremo direito, o meio-ofensivo. O que se tornou no mais jovem de sempre a jogar pelo Barça, na La Liga. A frente de gente como Fátima e Messi. Que é um belíssimo europeu, também de sub-17 pela Espanha. Está muito bem o médio maliano. Para tentar furar o Lossel, no meio de vários adversários, acaba desarmado com D. A lançar Lamir Yamal, o público está encantado com esta rapaziada que o Barça vai lançando. É curioso porque, e agora a Abda, faz isto muito bem. Problemas, para cumprir com o rigor financeiro que é exigido pela La Liga, aos clubes de futebol espanhol, em geral. Investe muito pouco, atualmente. O Barça vai ter um desequilibrador, um jogador que entusiasma. Cruzamento de Abda, para o desvio, que não chega a acontecer ali por parte. E o Firmino López, e depois já falta sobre Yamal. Sobre Lamal, aliás. Yamal vai entusiasmando e há razões para isso. Aqui a trocar as voltas Solomon, que depois a sofrer falta. Para os colegas, sempre que podem. O Noane é um jogador difícil de encaixar, de certa forma, porque faz tantas coisas bem. E obriga o treinador a pensar muito. E lá está, outra vez, mais um brilharete do Lamine. Yamal, atenção ao sofá. E o Barça assina a remontada em cima dos 90, com Ansofati. A finalizar da melhor forma, na cara de Guilherme Vicario, mas com uma nota muito importante. Atenção ao menino. Lamine Yamal está nos dois golos, com que o Barça dá a volta ao resultado. O nome da remontada. Lamine Yamal, Xavi estará impressionado. Os adeptos também. Porque a forma como ultrapassa o adversário na direita e depois dá a bola jogada, não é aquela finta que depois não dá em nada, muito pelo contrário. É isso que abre o espaço para que Ansofati finalize. Segundo jogo consecutivo a marcar. Há aqui sinais de esperança individualmente para o Barcelona. Yamal e sempre a esperança em cima de Ansofati. E por menor, Reguilão está nos três gols. Feridos pelo Tottenham, não teve vida fácil. E há mal a trocar as voltas completamente. Depois, Perran Torres neste passe para Ansofati, que tinha marcado o golo da vitória sobre o Assa Milen. Muito excelente também. O camisola 9, em termos de posição, porque não é a camisola 9 na prática, mas muito bem abaixar. E a servir o movimento em diagonal de Ansofati na zona do avançado. E mesmo sendo um jogador diferente, Tomás, Ansofati marcou o Assa Milen, como dizia, marca o golo da vitória. Marca agora o golo, que provavelmente será diferente com o Lamini Amal. É magia pura aquilo que fez a Reguilão. Ainda andando a tentar encontrar o 9. O golo do Porto incluído também. E a última a ganhar sem ser o Barça foi a Sampdoria, em 2012. E agora há ali um problema físico para um homem do Tottenham. Lamal a lançar o ataque do Barça. O Abdel ia fazer o 4-2. A assistência de Perrin Lopes e Abdel a conseguir assinar também um golo. Deu para todos. Abdel, Ferran Torres, Yamal, Ansofati. O ataque do Barcelona na segunda parte esteve todo em destaque. E o Tottenham de volta a facilitar pelo lado esquerdo a defesa. Os jovens que entraram, entram e ao mesmo tempo batem à porta das opções do Xavi. Exatamente. Abdel também tem que olhar para isto. Exatamente. Abdel tem muito mais facilidade em jogar sobre a esquerda. Também para finalizar. E o movimento de rotura de Fermín Lopes. De dentro para fora ia servir perfeitamente Abdel. Não falámos dele, mas também Fermín consegue aqui uma assistência. Quando o Xavi, se calhar coletivamente, tem algumas dúvidas. Mas individualmente saem coisas muito positivas. Lamine Yamal, se quisermos, está também neste golo. Porque é ele quem lança a desmarcação de Fermín Lopes. Está o abraço entre Fermín Lopes e Abdel. Quatro minutos de compensação. Portanto, estamos mesmo em cima. Não falámos dele, mas também Fermín consegue aqui uma assistência. Quando o Xavi, se calhar coletivamente, tem algumas dúvidas. Mas individualmente saem coisas muito positivas. Lamine Yamal, se quisermos, está também neste golo. Porque é ele quem lança a desmarcação de Fermín Lopes. Está o abraço entre Fermín Lopes e Abdel. Quatro minutos de compensação. Portanto, estamos mesmo em cima do final. E acaba a partida no Estádio Olímpico de Mosque. Vitória do Barcelona por 4-2. Esteve a ganhar por um zero. Marco Lewandowski deu a volta por Oliver Skip. Nos dois golos, o Tottenham. Ferran Torres, Ansofato e Abdel na segunda parte. Deram novamente uma remontada no resultado.